Good morning droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Morning Drops de hoje. É o seguinte, a palavra que eu escolhi para nós é income. Income em inglês significa renda. Renda, é, mas não é aquele de vestido de renda não, ó. É renda de bufunfa, salário, din-din. O renda do vestido de renda é lace em inglês. E a renda da qual eu estou falando é income, renda. Então, vamos aos exemplos. Thanks to my promotion, my monthly income has increased. Então, graças à minha promoção, minha renda mensal aumentou. É, eu não tenho promoção, gente. Coisa que é feia. I increased my income by working overtime. Então, eu aumentei a minha renda fazendo hora extra. Então, é o meu caso também. Eu só trabalho até muito tarde e começo muito cedo. My best source of income is my job. Minha melhor fonte de renda é o meu trabalho. Isso é verdade. Many families are on low income. Muitas famílias estão ou são de baixa renda. São de baixa renda. Beleza? Eu não achei nenhuma música no YouTube que falasse sobre income. Mas, assim, quando você entra lá para pesquisar income, tem um trilhão de dicas para você aumentar a sua renda, para você ganhar 100 dólares por dia, para você... Ó, um regaço. Então, se você quiser aumentar a sua renda, vai lá no YouTube, digita income. Tem zilhões de dicas em inglês para você aumentar o seu income ou a sua renda. Falou? Eu volto, então, à noite para o nosso Evening Drops. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.